Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você, que muita gente me pergunta e pede pra eu fazer um vídeo, né? Então agora eu decidi fazer um vídeo sobre qual é o seu violino, Ricardo? Que violino você está tocando? Qual as fardas que você usa? Qual o arco? Tá bom? Vou falar sobre isso. Bom, vamos lá então. Antes de começar a falar sobre o meu violino, as minhas cordas, o meu arco, eu vou te pedir aquela força. Segue o canal do Guilherme, o Instagram, os nossos Instagrams, o canal do Guilherme e o Estação Forest Springs. Guilherme Sander é o meu filho, 8 anos, toca violino, lá tem as músicas, tem ele tocando as músicas que ele estuda, enfim. Tá bom? E também o canal Estação Forest Springs, eu e mais 3 amigos que fizemos e estamos dando várias dicas muito boas lá de violino, viola, violoncelo. Colocelo, tá bom? Sobre cordas. Bom, Ricardo, qual é o seu violino, né? Que violino você está tocando? Então, esse violino, é um violino que eu estou tocando agora, me fugiu da mente agora aqui, qual que é o modelo certinho, o ano, para eu te falar. É uma cópia de um violino, tá? É uma cópia de um violino famoso. E é do Luthier Jetson Bravin, tá? Jetson Bravin, eu acho que é Bravin que fala, ou Bravin, não sei. De Cachoeiro do Itapemirim, nossa, tem um bloco de poeira lá dentro do meu violino. Então, de Cachoeiro do Itapemirim, um violino de 2012, construção dele, tá bom? Você encontra o Jetson Bravin no Facebook. Vou tentar lembrar de pôr o link aqui embaixo para você, mas se eu esquecer, você me cobra nos comentários. E também você pode procurar no Facebook, tem Jetson Bravin, tá bom? Você pode ir lá e comprar um violino dele, se você quiser encomendar para ele fazer, ou se ele tiver algum pronto. Um ótimo violino, eu gosto demais desse violino aqui, estou gostando muito, estou tocando com ele já faz alguns meses, tá bom? Que eu estou usando esse violino. As cordas, que corda você usa, Ricardo? Agora, eu estou usando as cordas Vision Titanium Solo, tá? Então, da Thomas Chickenfield, Vision Titanium Solo. Eu gosto muito dessa corda, eu estou agora no segundo jogo de corda nesse violino, ainda pretendo testar outras cordas para ver qual que pode ser que fique melhor nele, mas eu gosto bastante da Thomas Chickenfield dessa Vision Titanium Solo, porque ela tem uma durabilidade muito boa, né? Para mim, assim, para o que eu toco, para o tanto que eu toco, ela dura muito boa no instrumento, por uns 5 meses, 6 meses. Muito boa, muito boa, com uma qualidade boa, tá? E aí, depois disso, ela vai decaindo e até uns 7 meses aí eu consigo utilizar essa corda muito bem, com um som legal ainda, que dá para estar tocando na orquestra, sinfônica aqui de Andaiatuba, e dando aula bacana, assim, tá? Não precisa trocar antes. Eu já cheguei até a usar até 8 meses, assim, mas com 8 para 9 meses já não está dando mais mesmo, a corda já está ficando muito ruim. Certo? Então, eu utilizo essa, eu gosto também da Alpha Ye, Alpha Yui, sei lá, como é que chama, pelo custo-benefício dela, né? Nesses tempos de dólar muito alto, eu gosto de usar ela, dura bem pouquinho, mas, sim, ela é bem mais baratinha, tá bom? Eu gosto da Dominante também, a corda Dominante, Dominante da Thomas Tickenfield, não a Dominante, né? A Dominante. São cordas muito boas. A corda Pirastrotônica, já gostei, mas hoje não gosto mais. Quando eu era mais novo, eu gostava, né? Ela é uma corda bem estridente, uma corda forte, potente, assim, mas durabilidade também baixa, tá bom? É uma corda de entrada, para quem gosta de um som mais estridente, eu acho. Ricardo, e o arco, o seu arco? Que arco que é? Bom, eu toco um arco de construção do Agostinho Paparotti. Se não me engano, era um senhor de americana, talvez. Eu não comprei dele, eu não mandei fazer nem o violino, nem o arco. Sempre já comprei as coisas prontas, tá bom? E eu comprei esse arco aqui logo que eu comecei a tocar na Orquestra Sinfônica Jovem de Campinas, quando eu estava estudando ainda em Tatuí, né? É um arco, assim, bem bacana, eu gosto muito. Para mim, serve muito bem, tá? E eu tenho também um outro arco, às vezes eu gosto de tocar com um ou com o outro. Eu tenho um outro que é de fibra de carbono. Então, esse é um arco que comprei na China. E é um arco, assim, bem bacana também. Mais baratinho, mas serve para algumas coisas, tá? Então, eu tenho dois arcos, né? Já aconteceu de uma vez eu estar tocando, né? Num concerto. E aí, de repente, estourou aqui a Madre Pérola aqui. E a crina ficou toda mole, né? Então, sorte que eu tinha um segundo arco. Corri lá no meio do concerto, troquei de arco. Continuei tocando, tá bom? E breu, Ricardo? Que breu que você usa? Gustavo Bernardel. Já fiz um vídeo aqui falando. Gustavo Bernardel, para mim, dos que eu usei, né? Não estou falando de todos, porque eu não usei todos os breus do mundo. Mas dos que eu usei, até agora, foi o que eu gostei mais, tá bom? Espaleira. Para quem é bem curioso mesmo, eu gosto de usar muito a espaleira da KUM. Essa espaleira KUM aqui. Agora, com esses pezinhos que elas veem aqui, já emborrachado o pezinho, né? Então, eu gosto dessa espaleira aqui. Para mim, né? Que sou mais gordo, sim, tenho pescoço mais curto. Ela é uma espaleira mais baixa. Então, para mim, dá legal. Tá bom? A espaleira é uma coisa muito pessoal, né? E o meu case, né? Para os mais curiosos ainda, é o case do Kloss. Kloss Cases, você encontra aí em qualquer lugar. No Mercado Livre. Você encontra ele também agora. O Kloss também tem um Facebook, tá bom? Você pode encontrá-lo lá. Certo? O Kloss é do Espírito Santo. Se não me engano, de Serra, no Espírito Santo. E aí você pode comprar o estojo dele também. Tá bom? Fala que você viu aqui no canal Dicas para Violinistas, para ele saber. Bom, é isso aí. Essas são as coisas que eu uso, tá bom? O jogo de cravelhas aqui, eu não sei ao certo, mas provavelmente é o do Carlinhos lá de Porto Feliz. Que faz esses kits aqui, né? O jogo de cravelha, queixeira e estandarte. E botão, certo? É o Carlinhos de Porto Feliz. Você procurando na internet também, você vai encontrar. Ok? Então, esse aqui é o vídeo para o pessoal que gosta de saber. E a gente, às vezes, a gente quer saber, né? Poxa, que violino que esse cara usa? Eu também assisto os vídeos de bike, né? E às vezes eu quero saber, ah, puta, que bike que esse cara usa, né? Qual que é o lubrificante que ele usa? Ah, pô, ele usa esse? Ah, vou experimentar. Não sabia que existia, né? Então, é bacana mesmo saber essas coisas, né? Então, fiquem à vontade aí para testar essas coisas aí que eu falei. E matar a curiosidade, tá bom? Obrigado, não se esqueça. Segue os canais que estão aí na descrição do vídeo. Guilherme, do Estação Forest Dreams. E deixe o seu like e comente aqui no vídeo se você gostou dos vídeos. Obrigado, até a próxima.